Adilson Lima Damasceno, coordenador da Defesa Civil do município de São Francisco, Sergipe. 24 de janeiro de 2022, às 6 horas e 48 minutos. Estou nesse momento aqui na prainha Beira Rio, aqui de Canindé. Onde está sendo praticada, neste momento, uma vazão de 3.800 metros por segundo. E confirmada com o Centro de Operações da Hidroelétrica Xingó, que tem uma previsão de, a partir das 8 horas da manhã, atingir a cota dos 4.000 metros por segundo, como está programado para a data de hoje. Lá o fundo da Hidroelétrica. Ainda pode se perceber aí que praticamente todas as pedras não estão submersas. A parte da vegetação também e o rio está bem largo mesmo. Vem aqui, estou aqui ao lado da prainha, e entre o limite da água e o limite aqui das escadarias e dos quiosques estão a uma distância de aproximadamente 5 metros e meio. Tchau, tchau, tchau.